Três pavilhões do CDP, o Centro de Detenção Provisória de Rio Preto, foram isolados e a informação foi confirmada pela Secretaria da Administração Penitenciária depois que reeducandos apresentaram aí sintomas de Covid-19. Carlos Esquizato ao vivo tem as informações dessa história pra gente. Tudo bem, Esquizato? Boa tarde. Oi, Casagrande. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. 22 presos do Centro de Detenção Provisória foram isolados depois de apresentarem sintomas do novo coronavírus. Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária, os reeducandos de três pavilhões começaram a ter os sintomas entre os dias 28 e 29 deste mês. Por isso, foram afastados dos demais presos. Os pavilhões também vão permanecer isolados por medida de precaução. Em casos assim, a SAP informou que os detentos ficam isolados por 14 dias no pavilhão habitacional 8 e são monitorados pela equipe de saúde da unidade. Só depois deste período de quarentena é que eles voltam para o convívio com os demais. A Secretaria disse ainda que desde o início da pandemia, 28 presos do CDP testaram positivo pra Covid-19 e já estão recuperados. Em nota, o órgão informou também que tem adotado diversas medidas de combate ao coronavírus. Houve ampliação na distribuição de produtos de higiene e equipamentos de proteção individual. A nossa produção também questionou sobre a situação no Centro de Progressão Penitenciária e no Centro de Ressocialização Feminino de Rio Preto. Até o momento, eles não informaram se existem casos suspeitos sendo investigados nessas unidades. Em todo o estado de São Paulo, mais de 11 mil presos se infectaram pela Covid-19 desde o início da pandemia. 11.434 exatamente e 35 detentos morreram vítimas da doença no estado. Casa Grande. Se a gente voltar um pouquinho mais atrás, lá no começo da pandemia, a gente teve também casos de surtos de Covid. Na Fundação Casa, em Rio Preto, me lembro muito bem que a gente foram lá vários casos que foram registrados. A vara da Infância e Juventude, inclusive, na época, entrou na jogada. E agora, então, esse caso que a Carla está trazendo agora no mês de dezembro, sobre esses sintomas, enfim, esses reeducandos que estão com sintomas de Covid no CDP. Obrigado pelas informações. Daqui a pouco eu te chamo pra você compartilhar mais notícias com a gente aqui no SBT Interior. Obrigado por assistir.